Música 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 Quando o mundo vai morrer Nos seus sonhos ser aprenado E a peste chegou Um ícone elevado Com a glória na fiel A igreja se agitou reclamar A um ser superior Diga que mientes de dor E seu passado De poder A mente Uma vez no perdido E o poder De emoção E o poder E a peste E a peste Que deixou Com a glória na fiel E sua A tragazão A igreja se agitou 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 E seu passado de condenar Ele que uma vez me perdiou E o ambiente demonstrou O poder de la fé Com a brilhão no céu de cor Concentes engaçaram Com a brilhão no céu de cor E seu passado de cor Com a brilhão Foi aqui! Com a brilhão no céu de cor 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 E seu palco E o ambiente demonstrou E ele que uma vez me perdiou E o ambiente demonstrou O poder de la fé Com a brilhão se deram Com brilhão se deram Com vencedor O ensanar um consenso Disfrutar um fracasso Que simpe tanto que não é Que uma vez que cantou Que não me enchevemos todos O poder de a frente Uma vez que tentou O poder de a frente O lenta e na hora do consenso Disfrutar um fracasso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh We're sweet Oh, 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 oh Umroポ'la Ah!